Boa noite, meu nome é Cláudio Curita, diretor aqui da Japan House e é um prazer A gente dá início a mais um ciclo, hoje é a primeira palestra, então hoje é a primeira palestra do ano Ano passado, a Thelma conduziu, fez toda a parte de curadoria das nossas palestras na área de gastronomia Então ela preparou com todo o carinho no passado, foi uma agenda bem intensa, diversas palestras E sempre com desafio novo, principalmente porque várias das palestras são interligadas com as nossas exposições Então a Thelma, a gente sempre joga um desafio para ela, mas ela sempre, constantemente, abraça os desafios Que a Japan House propõe, e esse ano a gente está iniciando mais um ciclo Então essa é a primeira palestra desse ano, agradecendo a presença Nós estamos ao vivo para o mundo, pela internet, pelo Facebook Para aqueles que depois quiserem assistir, ele fica na nossa biblioteca lá do Facebook A palestra, então vocês podem acompanhar não só essa, mas várias palestras Elas estão no Facebook e depois sobem para o YouTube Então podem acompanhar nas nossas redes Bom, a Japan House está com uma programação intensa Nós estamos em plena montagem, em plena montagem aqui em cima Então na próxima semana teremos já a exposição que se chama Construção Do artista Tadashi Kawamata Então aqueles que têm tempo podem vir aqui, ele está aqui, o artista está montando a exposição Então é uma montagem que está aberta para o público assistir Então vocês veem o Kawamata de um lado para o outro Fazendo a construção E é bem interessante Então a partir da semana que vem, da terça-feira, vamos iniciar a nossa nova exposição Construção E lembrando também que lá embaixo A gente também está na U, vai ser a última semana Da exposição Linha Interna Da Chiharu Shota Então quem é uma parceria, é um trabalho, uma exposição conjunta com o CCBB Então a gente está com essa exposição e semana que vem vai terminar Então esses são alguns avisos para que todos possam aproveitar o finzinho de uma exposição E semana que vem o início de uma exposição nova É mais um ciclo nosso de exposições Esse ano tem muita coisa, tem muitas atividades O próprio ciclo também de palestras sobre gastronomia também tem muita surpresa Ano passado foram várias atividades, integrando vários chefes, várias histórias Cada uma delas recheadas de muito conteúdo Então todos vocês estão convidados Então sigam as redes sociais A gente faz a divulgação das nossas atividades Bom, e a palestra de hoje é uma palestra especial Acho que vai falar de um tema muito presente na cultura japonesa Que é o Kodawari É uma palavra que é difícil de poder traduzir Uma daquelas palavras que é bem difícil de traduzir Mas acho que a Thelma, com todo o talento dela Ela vai conseguir fazer essa tradução do Kodawari Principalmente para essa área de gastronomia Ela recentemente, em primeira mão Ela vai falar um pouquinho também da viagem dela Ano passado ela fez uma viagem Um programa da Japan House Junto com o Ministério de Agricultura Ela fez uma viagem incrível Não vou revelar A gente já teve o gostinho Aqui o pessoal da Japan House Já teve o gostinho de ver um pouco Das curiosidades e todas as visitas Então ela vai falar um pouco em primeira mão Então isso que é super interessante Aqueles que estão aqui E aqueles que estão acompanhando pelo Facebook Vão poder estar viajando Junto com a Thelma Fazendo essa retrospectiva Dessa viagem que foi sensacional Então gostaria de agradecer a presença de todos Que tem uma ótima palestra E contamos com a visita de vocês Nas nossas próximas atividades E nas nossas próximas exposições Muito obrigado Obrigado, Thelma Obrigada Boa noite a todos Agradeço a presença Agradeço a audiência também Estamos em streaming Ao vivo E o conteúdo Como o Corita disse Fica disponível também Para quem não puder ter oportunidade De assistir agora Agradeço principalmente A Japan House Por essa parceria Então todo mês Nós temos um encontro Marcado Para tratar de algum conteúdo Relacionado à gastronomia Iniciando então O ciclo de 2020 O tema foi algo Que está muito fresco Para mim agora Em dezembro do ano passado Eu fui uma das chefes convidadas Para visitar o Japão Com um programa super especial Então nós podemos visitar Vários restaurantes Pude conhecer vários chefes Os produtores Fornecedores Tivem acesso privilegiado Ao novo mercado De Toyosso Antigamente era Tsukide Agora é Toyosso O Tsukide já era O maior mercado De peixes do mundo Toyosso Para vocês terem noção É 60% maior Então vocês imaginam A escala disso E como foi Muito importante Para mim Profissionalmente Ter esse acesso A foto de abertura Se vocês viram A chamada Para essa palestra É um prato Do Kiko Noi De Kyoto E um pouco Ele já sintetiza Isso Que é o preciosismo Japonês É todo o cuidado Então num prato Vocês veem a beleza Vocês veem a harmonia A gente estava em dezembro Inverno Então todos os ingredientes Que vão ali É a melhor expressão Dos ingredientes Da época Tem toda uma curadoria De ingredientes Então nada está ali Gratuitamente E a gente vai passear Um pouco mais Sobre isso depois Porque a gente Acaba percebendo Que não é só A comida Que faz o prato O conteúdo É tão importante Quanto o continente O visual É importante Os acessórios São importantes Então você vê cerâmica Você vê vidro Laca Madeira Tem muita coisa envolvida ali Muito além Simplesmente Da comida Do ingrediente Do trabalho De apenas um chefe Quando a gente Pensa em Kodawari E eu pensei No tema dessa palestra Em busca do prato perfeito O que que vem primeiramente Quando a gente pensa Em busca do prato perfeito E eu gosto muito De conectar Com algumas referências Bem populares Todo mundo já assistiu Esse filme Tan Popo E aqui em português O título foi De uma forma Meio equivocada Mas esse filme É um pouco antigo Ele foi traduzido O subtítulo Como Os brutos também Comem ou amam espaguete É que antigamente As pessoas não conheciam O ramen Que hoje em dia É tão popular É o prato mais querido É o que mais move Paixões no mundo inteiro Tanto que ano passado A gente teve não uma Mas teve duas palestras Teve dois encontros Voltados ao ramen Um em que a gente Conseguiu reunir Vários chefes extraordinários Que tem o Kodawari Voltado Para fazer o melhor Ramen possível Em suas casas Como também Tivemos Uma visita Do chefe Koitani Lá de Tóquio Ele nos O mestre de ramen Do Japão Ele que iniciou Uma grande escola De ramen Aqui no Brasil Ele que fez toda a concepção Do ramen Do Jojo E desde então Ele tem uma escola Que é muito importante Então vários profissionais De ramen Não só do Japão Mas no mundo inteiro E uma grande parcela Dos profissionais de ramen Aqui do Brasil Vão até Tóquio Fazer o curso com ele Então ele estava aqui no Brasil E também falou de ramen Para a gente Mas naquela época Esse filme é bem antigo Chamaram de espaguete Aqui no Brasil Mas todo mundo Já assistiu esse filme? Quem que já Teve oportunidade De assistir esse filme? Esse eu recomendo muito Ele é um clássico Por quê? Você tem a protagonista É uma mulher Ela perdeu o marido E de repente Está lá sozinha Com uma casa de ramen Está lá tentando Só sobreviver Subsistir Servindo ramen Até que de repente Começa a entrar Vários personagens Inclusive Esse aqui É um ator famoso O Atanabe Que todo mundo Vê ele hoje Em Hollywood Nos filmes O Último Samurai Mas ele está bem novinho aqui Vale a pena também Só para ver A performance dele No início de carreira E retrata Como é que ela vai Em busca De como você Vai fazer A melhor tigela De ramen possível E você acompanha Essa jornada dela Cada detalhe Cada envolvimento E no final Essa busca Pelo ramen Acaba sendo também Uma busca Pela vida Pelo sentido Da vida De como os vários Personagens Vão sendo conectados Então também Não deixa de ser Uma fábula Da vida E o outro Acho que todo mundo Que gosta Que acompanha A gastronomia Que já deve ter visto É o caso Do Jiro Jiro Ono Eu acho Que ele é o mais Icônico Chefe Mestre de Sushi Do mundo O mais conhecido E realmente Ele ficou muito conhecido Depois que teve Esse documentário Quantos daqui Já assistiram Esse documentário Mostrando o trabalho E a vida Do Jiro? Esse também Eu recomendo muito Que vocês assistam Para tentar entender Um pouco isso Aqui inclusive Tem uma foto dele Ele serviu Obama Quando ele foi para o Japão Aumentou mais ainda Essa fama dele E quem tem oportunidade De comer Tem o privilégio De comer com ele Na verdade Ele já está aposentando Tem mais de 90 anos É o chefe De mais idade Detentor Das três estrelas Michelin E ele fala Que ele vai morrer Fazendo sushi E quem assiste O documentário Que realmente É um exemplo De Kodawari Um exemplo De como a pessoa Vive através Do que ela faz Então ele Sonha com sushi Ele vive em função Do sushi As pessoas podem pensar Em obsessão Realmente É uma obsessão A pessoa vive Respira Sonha lá Sonha com isso Sonha com sushi Mas se vocês puderem Ver também Vocês vão ver Tudo que está envolvido Ali Como a pessoa Realmente tem Esse mindset Tem esse foco Para sempre fazer O melhor Sempre querer Dar o melhor De si E como ele Se dedica Ao trabalho E nessa busca Que queira ou não É uma busca Interminável Porque ele acorda No dia seguinte Sempre buscando De novo O melhor sushi Então É uma busca Sem fim E eu acho Isso também Eu acho que a nossa vida Tem que ser de busca Sempre a gente está buscando Acho que quando a gente Acha que Atingiu um objetivo Atingiu o ápice Conseguiu aquilo Acho que o resto Perde sentido Então Kodawari É isso E a gente ouviu muito Kodawari Nessa viagem Para o Japão Todo mundo Que a gente encontrou Todo mundo Que a gente teve A oportunidade De trocar ideia De conhecer o trabalho Fala O meu Kodawari É esse O meu esforço A minha dedicação A minha energia A minha vida É isso Voltando Ao Kiko Noi Esse é o chefe Murata Ele é o chefe Mais estrelado No Japão Então a maioria das pessoas Usa realmente As estrelas Do Guia Michelin Como referência De excelência De qualidade E o chefe Murata É o chefe Mais estrelado Do Japão Nós estivemos Com ele Tive o privilégio De passar um dia inteiro Com ele No restaurante principal Em Kyoto O Kiko Noi Hontem Ele mostrou Realmente Os processos dele Ele deu uma aula De dashi E a gente A gente pôde perceber Realmente Todo o cuidado Desde a escolha De ingredientes Seja a alga Combo Para o dashi Desde o katsubushi Ele explicou Todas as diferenças Não é qualquer Katsubushi Não é qualquer parte Do katsubushi É tudo também Ralado na hora Especialmente Para fazer o dashi A água é importante A temperatura é importante O peixe Ele mantém Peixes vivos Ele tem um tanque No anexo Do restaurante E o fornecedor De peixe dele É o mesmo Há três gerações Murata-san É o terceiro Da geração dele Nesse restaurante O Kiko Noi Então você tem A loja principal A casa principal Em Kyoto Você tem uma segunda Casa em Kyoto Também Que tem duas estrelas Michelin E tem uma filial Em Tóquio Também com duas estrelas Então ele é o chefe Com sete estrelas Michelin No Japão E nós fizemos Uma receita Ele demonstrou A execução Daquela receita Que leva exatamente Os peixes Que estão num tanque É o mesmo fornecedor De peixes Há três gerações E a cidade De Kyoto Mesmo Ela não está no mar Ela está distante Ela fica nas montanhas Então o fornecedor Dele Há três gerações Também acompanha Desde ele O pai dele O avô dele E o fornecedor dele também Essa terceira geração De fornecedores Que faz todo dia Essa visita Desde a costa Até as montanhas Da cidade de Kyoto Especialmente Para levar os peixes Os peixes São mantidos vivos E calculadamente Algumas horas Antes do serviço Esses peixes São então Cuidadosamente Sacrificados Tem todo um ritual Você aplica A técnica do Ikidime Que é Realmente Inserir Um tubo De metal Na espinha dorsal Do peixe Para ele não sofrer E aí você faz O corte dele E a limpeza do peixe Isso garante Toda a qualidade Não sofrimento do peixe E eles têm também Um controle Da qualidade Da carne E depois de algumas horas Realmente O peixe vai estar A carne do peixe Vai estar realmente No ápice de sabor De umami E de textura Então é tudo calculado E aí também A gente foi percebendo Que tem muitas outras coisas Envolvidas Não só Dos ingredientes Mas também Dos fornecedores Que nem a gente falou Do peixe Falou do katsubushi Falou do combo A decoração É muito importante Então depois Nós jantamos E a decoração Da sala É toda pensada A decoração muda De acordo com a estação Então as cores mudam As cerâmicas mudam Os ingredientes mudam E mesmo o que vai ali No painel Nas flores Todo muda E além desse encontro Essa conversa Com o chefe Murata Nós tivemos também Uma apresentação De uma especialista Em utilitários japoneses E ela realmente Estava falando Sobre a variedade De trabalhos E todos os artistas E artesãos Que são envolvidos Na produção Seja das tigelas Seja das colheres Seja dos copos Seja dos pratos E cada um Tem uma especialidade No Japão É muito curioso Que você não tem A distinção Entre arte E artesanato Então cada um Qualquer um Que tem um kodawari Que tem essa dedicação De fazer o melhor E que se expressa Através desse trabalho E consegue Um efeito excepcional Ele é considerado Um artista Você não tem distinção Entre o que realmente É arte Que aqui no ocidente A gente pensa em arte Como pintura Escultura E o artesanato Parece uma coisa Inferior aqui Para nós no ocidente No Japão É tudo igual Toda pessoa Que se dedica Ao seu ofício Com dedicação Com excelência Tem esse kodawari É um artista E o governo japonês Inclusive reconhece Muito deles Como tesouros Tesouros vivos Às vezes O próprio Jiro É considerado Um tesouro vivo Muitos desses artesães Que fazem Fazem cerâmica Trabalham com vidro Trabalham com madeira Com laca São também tesouros Aqui também Para ilustrar Aqui é outro restaurante De Kyoto O restaurante Na verdade Talvez mais caro Do Japão E do mundo É o Kicho Como o Kiko Noi Ele também serve Kaiseki Que é a forma Mais sequentada De uma refeição Um banquete Japonês Então você vê Toda a decoração Você tem pratos Com apresentação Lindíssima E no Kicho Eles vão um passo Além O que determina O valor Da sua refeição Que começa Em 40 mil ien Algo em torno De 1.500 reais Talvez Pode chegar A 70 80 mil Ien O que determina O valor Da sua refeição Não é só O que está no prato Não é só O ingrediente Mas A escolha Dos utilitários Se você Quiser comer Em uma peça Que estaria melhor Em um museu Ou dentro De um cofre Trancado Você pode Eles tem uma coleção Especialíssima De raridades Antiguidades Peças únicas E a sua refeição Pode ser precificada De acordo com isso Mas Coloquei junto No mesmo slide De propósito Para mostrar Que Esse Kodawari Essa expressão Máxima De cuidado De dedicação De excelência Não precisa ser Só em restaurantes Do nível Do Kicho Ou do Kiko Noi Na mesma Que outro A gente conheceu Um senhor Que faz Soba Soba É um Dos macarrões Clássicos Da culinária Japonesa E ele tem Uma loja Supermodesta Ali Num bairro Afastado De Kioto E nós tivemos A chance De conhecer Também A loja dele E conversar Com ele Ele foi Muito simpático Abriu A cozinha dele Abriu O espaço Onde ele faz O macarrão E é tudo Manual E ele conta Que realmente Os grãos De sobar Sobar Essa plantinha Para quem nunca Viu Vem dos campos Exatamente Das montanhas De Miama Ele conhece Quem planta O sobar dele Ele Antigamente Moia manualmente Aquele moinho De pedra Com muito trabalho E ele mesmo Abre E ele mesmo Corta o macarrão Dele Então é Algo muito manual Ele sabe O ingrediente dele A água É muito importante Que nem eu falei O Japão Tem talvez Uma das melhores Águas do mundo E é por isso Que quando a gente Vai no Japão Às vezes Tudo parece tão gostoso Então o arroz É gostoso A sopa é gostosa O saque é bom Tudo é bom Mas por quê? Porque a água É boa também Então tudo parece Conspirar a favor De você ter Um prato Ou algo mais saboroso Que a água É muito importante Isso eles tomam Muito cuidado E apesar de simples Também o que ele faz Está no mesmo nível ali Porque ele tem Toda essa dedicação Ele tem todo esse cuidado E ele também Tem exatamente isso Essa consciência De que o trabalho dele Não depende só Da habilidade manual dele De fazer a massa De pensar em todos os detalhes De saber a receita De ajustar Porque ele contou Que às vezes Depende do tempo O verão vai ser diferente Do inverno A temperatura Influi Tudo influi Então tudo isso Ele sabe Isso você só consegue Com muita dedicação Com muita quilometragem Com muitos anos Realmente se dedicando ali Por isso Por isso eu acho O prato dele Está no nível ali E ele conhece Os fornecedores dele Ele sabe A importância Que o trabalho dele Depende de outros Também Que tem kodawari Então quem está plantando O sobá para ele Ali em Miama Nas montanhas Também tem esse kodawari De plantar o melhor De oferecer o melhor produto De selecionar E a gente percebeu isso Em várias regiões Várias cidades Vários restaurantes Que a gente passou Aqui em Chikawa também Nós pudemos jantar Com o chefe da região Ele mostrou Tudo o que ele usa No dashi dele Vocês percebem Que é diferente Dos ingredientes Que Murata-san De que outro usava Por exemplo Então são vários peixinhos Da região dele Ele fala Que ele aproveita Tudo isso que ele tem Essa riqueza Para fazer os caldos dele A gente teve Também uma degustação Dos melhores ingredientes Da época Então frutos do mar Aquilo ali em cima Por exemplo É um pepino do mar A gente teve a sorte De ir no inverno Era a época Do caranguejo de inverno Então em vários menus A gente pôde provar O caranguejo de inverno Mas o que chamou A atenção aqui Eram os pratos Que ele usava Ele tinha muito orgulho De usar esses pratos Por quê? Em Ishikawa Você teve um Um artesão muito famoso Tukuda Yasokichi Esse da terceira geração Ele foi um revolucionário Ele pegou uma técnica Muito tradicional De fazer essa porcelana Chamada estilo cutane Que dá essas cores Muito vívidas E ele começou a fazer Esses trabalhos revolucionários Em termos de beleza De apresentação Vocês veem Essas ilusões meio óticas Parecem mais modernas Mas ele foi um revolucionário E ele era um tesouro vivo Também Nessa distinção Que o governo japonês faz Para os artistas especiais E eles usavam Eles tinham algumas peças Disso Que eles gostavam de servir Eles mostraram Várias peças Da coleção deles Fizeram questão De mostrar isso E uma história Que eu gostei muito A quarta geração Esse é o nome Tukuda Yasokichi É o nome masculino E na verdade Cada geração Que sucede E segue Essa linha de trabalho Assume o mesmo nome A quarta geração Porque Tukuda San Terceiro Ele já faleceu Mas quem assumiu Na quarta geração É uma mulher É uma artista japonesa E ela realmente Faz esse trabalho Com mais flores Essas flores Esse desenho Dourado E ela também Estava fazendo Um grande trabalho Com muita distinção E ela passou a ser Então Tukuda Yasokichi Quarta geração Ela assumiu O nome masculino E esse restaurante Em Ishikawa Fazia questão De servir De privilegiar Esse trabalho E manter Porque era realmente Também artista De Ishikawa Então você tem Todo esse regionalismo Essa expressão Do local Esse orgulho Às vezes as pessoas Falam muito Do Kadawari Como orgulho Orgulho do que faz Orgulho de onde vem Orgulho das raízes Orgulho da história Então isso foi Que me chamou Muita atenção Aqui nesse restaurante Em Ishikawa E saber dessa história Desses utilitários Uma coisa tão bonita Uma coisa que é tão cara Na verdade Mas que o chefe Faz questão De mostrar De trazer junto Com os pratos dele Para valorizar A sua experiência Aqui é no restaurante Den de Tóquio Tive também o privilégio De passar o dia Com o chefe Zayu E o que mais chama A atenção Na verdade Nesse restaurante E a gente queria muito Passar lá Um dia É realmente A experiência Do Omotenashi Da hospitalidade japonesa E realmente Ano passado O restaurante Den Do chefe Zayu Recebeu uma distinção Do fifth best Do mundo Numa categoria nova De melhor hospitalidade Então eles foram Os primeiros A receber o título Inédito De uma categoria nova Por hospitalidade Omotenashi Em japonês Significa hospitalidade Só que Omotenashi No conceito japonês E no modo japonês De trabalhar Vai muito além De hospitalidade Aqui no ocidente A gente pensa Em hospitalidade Como ser bem recebido Como ter um ótimo serviço Como ter uma excelência Quando você vai Para um restaurante Para um hotel Para um comércio Uma loja Mas realmente Para a gente O restaurante Den É a personificação Do que é o Omotenashi Todos os detalhes O acolhimento A gente pensa Talvez que Melhor hospitalidade Seria um serviço Três estrelas De um restaurante Super chique Só com Talvez Talheres De prata Os melhores cristais As louças Mais caras Mas não Na verdade É um restaurante Super casual E o que chama atenção Realmente É esse acolhimento E a gente percebe Aqui inclusive O chefe Zayu Ele faz Uma linha de Kaiseki Que é o que a gente viu Ultra refinado Ali de Kyoto Ele faz uma abordagem Mais moderna Na verdade O Hasegawa Ele cresceu Dentro de uma casa De chá De Tóquio Super tradicional A mãe dele Trabalhava nessa casa De chá Então ele teve o contato Ele nasceu E cresceu Dentro desse meio Dentro de um restaurante Um estabelecimento Que oferecia já Finas refeições Dentro da mais rígida Tradição japonesa Aí ele foi lá E o sucesso dele É realmente Como ele consegue Modernizar Como ele consegue Fazer uma visão Mais despojada Mas ainda assim Mantendo a sofisticação Então a gente tem Uma asinha de frango Aqui Que é servida Geralmente em Zakaiás Em botecos japoneses Para a gente Ele serviu Recheada Com caranguejo Como eu falei O caranguejo Estava na época Então ele recheou A asinha de frango Que é um prato De boteco Com caranguejo Um ingrediente Ultra especial E sazonal Ali a gente tem O monaká Que na verdade É um doce Tradicional japonês É um Algo super tradicional Em uagashi Só que ele não serve Como sobremesa Ou como doce É o primeiro prato É a entrada De qualquer refeição Lá no DEM E geralmente O que muda É o recheio Ele coloca A foie gras Por exemplo Deixa marinando No missô E aqui tinha Batata doce Assada E pepino Em conserva Aqui por exemplo Também é um prato Que parece super simples Mas ele contou A história Então às vezes A história do prato É o que eleva É o que dá o significado É o que dá a relevância Para o que foi feito Então como eu falei Era inverno Eles sempre vão tentar Privilegiar os ingredientes Da época E eram nabos Ou rabanetes Aqueles nabos pequenos Chamados cabu Ele recebeu uma caixa Inspecionou um por um E eu o vi Pessoalmente Ficou duas horas Daquela tarde Que eu passei com ele Pessoalmente Torneando E fazendo todo esse desenho Em cada nabo Ele não deixou ninguém Tocar naquilo E todas as aparas Ele usou Para fazer o caldo O dashi Para cozinhar O próprio nabo Inclusive o chefe Hasegawa Ele esteve no Japão Esteve aqui no Brasil Vai fazer uns Dois anos E ele deu Uma palestra Em um workshop De dashi Aqui E o que ele escolheu Para fazer o dashi Aqui nessa aula Foi bem aqui Ele estava justamente aqui E ele deu essa aula Ele usou O katsubushi Que ele trouxe do Japão Super especial E foi até o mercado E achou esses nabos pequenos Esses cabus E ele fez um dashi Usando isso O nabo daqui Com o katsubushi de lá Porque ele falou Que ele queria trazer Um elemento brasileiro Da estação Com o nosso sabor O nosso terroir Para dentro Da receita dele E aqui ele fez A mesma coisa E ele contou a história Do produtor Que é o mesmo produtor Que sabe Que ele gosta Que cuida com cuidado Com muito carinho Da plantação dele Então Um prato Que é aparentemente Simples Tem toda uma história Por trás Tem toda uma cadeia Tem todo um relacionamento E ali Uma salada É aquele redondinho O cabu A gente chama de cabu No Brasil Isso Daikon É que assim Às vezes é difícil Você traduzir Porque a gente Fala nabo Rabanete Mas como a gente Não tem muito hábito Aqui no Brasil De ter um nome Devido para as coisas Na verdade Aquele nabo Que a gente fala Grande É mais um tipo De rabanete Esse é mais um nabo Redondo Na verdade Então às vezes A denominação É meio ambígua Quando a gente tenta traduzir Mas é aquele redondo Às vezes as pessoas Chamam de nabissa Também Mas é um nabo Redondo Pequeno E aí eu fiquei pensando Que eu tive Na verdade Uma revelação Num simples prato De salada Na verdade Não é um simples Prato de salada Esse prato De salada Do Dom Do DEM É famoso Você leva Pelo menos 20 vegetais Diferentes Nesse prato E curiosidade Esse prato É de Estúdio Neves São ceramistas brasileiros O Zayu gosta muito Do Brasil Milhores amigos dele É o chefe Atala Do Dom Esse prato É do Brasil E realmente Fiquei curiosa Com o prato Até levantei Quando terminei De comer Ele deu risada E falou Você reconheceu Eu falei Reconheci É do Brasil É do Estúdio Neves Então são 20 vegetais Diferentes Aqui E eu ajudei Nessa tarde A separar Alguns vegetais E aí a Jó Que é Que é o chefe dele Me deu um maço De folhinhas De um tipo De rúcula Aí eu comecei A separar E eu Ingenualmente Perguntei pra ela Então Tá meio judiado Esse maço Posso separar Só as folhas Perfeitas Aí eu quase Levei uma bronca Não A época de inverno Agora É a pior época Para as folhas O nosso fornecedor Está tendo Muito trabalho Para conseguir Fornecer Para a gente Então cada Folhinha Dessas Todo o trabalho Do nosso fornecedor Tem que ser valorizado Então mesmo Essas folhinhas Vão para o prato Não é questão De você ter Uma folha Perfeita No prato É questão De você entender De onde veio Aquilo Você tem que valorizar O trabalho De quem Se deu trabalho Antes de você Antes daquilo Chegar no prato E aí realmente A salada Já teve Outro sabor Para mim Foi diferente De eu simplesmente Chegar no restaurante E ter um jantar Ali E comer pratos Maravilhosos A tarde que eu passei lá Ajudando eles Com pequenas tarefas Me ensinou A ter muitas visões Uma delas Foi essa E realmente Quando você pensa nisso Você pensa muito Em sustentabilidade Às vezes Não é sustentável Você querer ter Apenas ingredientes Perfeitos Os mais caros De todos os cantos Do mundo Para você fazer O prato perfeito O prato perfeito Não é isso Você tem que pensar Na sustentabilidade De como você Tem essa gratidão E você tem Esse reconhecimento Pelo trabalho De todo mundo Mais que está Envolvido com você Então você tem que Tornar sustentável Não só o seu trabalho Mas também o trabalho De todo mundo Que te ajuda A fazer o seu E a fazer o seu melhor Porque cada uma Dessas pessoas Também está envolvida Cada uma Com seu Kodawari Em fornecer o melhor Seja para plantar verduras Seja para o nabo Seja para o caranguejo Ali Todo mundo Está envolvido No seu Kodawari E eu gostei muito Dessa imagem Na verdade Ali na entrada Na recepção dele Tem esse pequeno Buda E eles fazem o ritual Toda vez antes De abrir a casa Todo mundo vai lá Faz uma reverência Para o Buda Todo mundo Se cumprimenta E todo mundo Deseja um bom trabalho Para todo mundo Então a gratidão Também está sempre Muito envolvida E a gente começou A passear por vários Artesões Vários ingredientes Vários fornecedores Em Kanazawa A gente conheceu Shijimaya-san Na verdade Ele tem Uma casa de Conservas Isso que é mono É uma casa Super tradicional Está desde 1875 No mesmo lugar É uma casa linda Super antiga Na periferia Também Mas Essas conservas dele Em particular É uma conserva A base de cabu Aquele nabo redondo E peixe Fermentado Tem outra também De buri Fermentado E tem uma versão Mais moderna De queijo Que ele deixa Maturando Com missô Então Os produtos dele São muito Cobiçados As pessoas costumam Comprar Encomendar antes Para dar de presente É um presente Muito importante Muito Significativo Então ele mostrou Toda a produção dele A gente provou tudo Ele contou A história da família Mas o que ele tem Orgulho também É das espadas Ele é uma família De samurais E ele mostrou Todas as espadas dele Que está na família dele Já há gerações Se não me engano Ele era a décima geração Já Mostrou as espadas Aí na verdade Todo mundo Nessa hora Esqueceu do tsukemono Todo mundo esqueceu do tsukemono Todo mundo queria saber Das espadas Ele abriu todas Mostrou Contou a história Da família De samurais E ele mostrou também Ao lado das espadas A coleção de facas dele Poucas pessoas sabem Mas as facas japonesas São muito famosas A gente chama de Uabochô A cutelaria japonesa As facas japonesas São muito famosas São de alta qualidade Todo mundo Conhece a fama Da qualidade Do trabalho E o que pouca gente sabe É Que todas as técnicas A tradição de você Fazer uma faca japonesa É a mesma Dos artesões Que faziam as facas As espadas Dos samurais Então vocês pensam Em tudo Em toda a tradição Envolvendo Os metais A liga As técnicas Ele me contou Que demora às vezes Anos Para você fazer Uma espada perfeita Uma faca também Pode demorar meses Dependendo da faca Que você quer Pode demorar anos Para fazer E assim Estava eu E mais um grupo De chefes Do mundo inteiro Eu era a única brasileira A gente tinha Um chefe da França Um chefe do Canadá Um chefe dos Estados Unidos Um de Singapura E aí todos ficaram doidos Todos queriam comprar Uma faca japonesa Depois dessa história Tanto que depois A gente teve que ir Até o mercado De Nishiki Em Kyoto Exatamente Na loja Da Aritsugo Aí cada um Quis comprar a sua faca Também Por que? Realmente Ter uma faca japonesa Para um chefe É o mesmo Que ter uma espada De samurai Mas é Uma boa história Para ilustrar De que toda essa tradição Todo esse kodawari De você fazer o melhor De uma técnica ancestral De repente Da espada Virou a faca De hoje Qual faca Você diz Cada faca Tem um nome Isso Tanto faz Ou é função Ou é o formato Mas É Mas cada uma tem Tem uma função específica Na verdade E aí o formato Muda Mas da função É Algumas Algumas varia Um dia Um dia eu vou fazer uma palestra Para falar só sobre isso Sim Sobre as facas E sobre os outros utilitários Porque teria que ter uma palestra Só sobre isso E muitas pessoas Têm me perguntado Da mesma forma Que já me pediram uma palestra Só sobre o Tsukemono Então esse ano A gente vai estar tentando Encaixar Várias especialidades Inclusive A Cristiana está aqui A gente vai fazer uma Exatamente sobre doces japoneses Também já está agendado Para esse ano Yogashi E Wagashi 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 é a tradição Japonesa de doces E Yogashi É a versão japonesa Da doçaria ocidental Mas o nome das facas Varia de acordo Principalmente com a função Algumas com o formato Mas você tem Yanagima Yanagibá Tem Adebá Depende Depende de muito Em Kyoto Também Nós fomos visitar Um produtor de saquê Na verdade Para a gente O produtor de saquê Um dos mais importantes Masuda-san Ele é a décima Quarta geração Masuda-tokube-shoten É a casa que produz Esse saquês Já Desde 1600 E alguma coisa Não lembro de cabeça agora 1675 Ele já é a décima Quarta geração Sempre no mesmo lugar É até engraçado Porque Teoricamente É na periferia De Kyoto Só que a cidade Foi expandindo Então O que era Para ser Teoricamente A destilaria A casa dele Num lugar tranquilo Agora passa Uma estrada Bem movimentada Do lado Então Quando a gente Ia Da loja Para a produção Da produção Para a loja Ele tinha muito Gordapando se atropelado Ali Para atravessar a rua E a gente Aí também Foi uma outra Revelação A gente pensa Nossa Décima Quarta geração Fazendo saquê Realmente A gente percebe A gente percebe O peso da idade O peso da tradição Na loja dele Realmente na produção Você entra na produção A primeira coisa que tem É o altar E ele realmente contou Todo dia Antes de iniciar os trabalhos Todos vão lá E agradecem Ele mostrou Os tipos de Arroz Que são especiais Para saquê Ele explicou Da produção Mas a gente viu Não é só Tradição Não é só você Realmente Dominar tudo Dominar o que você faz Você conseguir A excelência naquilo Porque realmente Os produtos Do MasudaSan Estão entre os mais Conceituados Os melhores Não só pela tradição Mas pela qualidade Só que MasudaSan Décima Quarta geração É um revolucionário Ele que começou A fazer testes E saiu Então Com saquê Espumante Por exemplo Hoje a gente vê Já saquês Espumantes E ele foi Um dos pioneiros Um dos precursores Outra das invenções dele Koshu O saquê Envelhecido Não é todo saquê Que se presta Para ser envelhecido Na verdade Se você fizer Um paralelo Com o vinho Embora sejam Produtos Muito diferentes Saquê Geralmente Você toma Em um Dois anos E depois Ele começa A perder Um pouco Do aroma Da potência De algumas características Mas Alguns saquês Do Masuda San Ele foi Desenvolvindo Técnicas Para envelhecer E realmente A gente provou Várias versões dele Dos saquês Envelhecidos E são coisas Muito especiais E também O preço É a altura Disso E ele Abriu A adega dele A gente vê Centenas Ele falou Que tem milhares Desse Desse depósito Aqui São peças De cerâmica Especialmente Feitas para isso Tipo de ânforas Eu perguntei também Como ele sela Realmente É um pedaço De madeira especial Que não vai Interferir No aroma Ou no sabor Ou Eu não entendi bem Se é escolhido Especialmente Para se interferir Interferir de maneira Positiva Mas também É feito especialmente E aí tudo isso É selado E a gente começou A fazer as contas Ele tem uma pequena Uma grande fortuna Ali Está envelhecendo Nos barris dele Ele trabalha Com uma grande variedade Então aqui também Foi outra revelação Realmente Você tem o peso Da tradição Você tem Tudo que você foi aprendendo Que várias gerações Antes de você Testaram Fizeram E você segue Aquilo Mas só quando você Tem domínio Quando você É mestre Naquilo que você faz Você realmente consegue Ter a base Para essas Genialidades Para você fazer A revolução Acho que aqui no ocidente A gente pensa muito Em termos de revolução Vou ter aquela ideia Revolucionária Vou mudar o mundo Vou fazer algo diferente Mas a gente percebe o que Para os japoneses Mais importante É você tem que dominar A técnica Você tem que saber O máximo possível Para daí Com sorte Talvez você consiga Fazer Esses pequenos Ou grandes Mudanças Algo inédito Algo novo Algo revolucionário E nas pequenas coisas Tudo que a gente está Envolvido Numa refeição O chá A gente visitou Na cidade de Nishio A fábrica E a plantação Da Aoi Parece que Ano passado Eles ganharam O prêmio De melhor chá No Japão Nós visitamos A plantação Vimos a técnica Tradicional de moer Também é um moinho De pedra Super pesado Tem que ser feito Em baixa rotação Porque você não quer Oxidar As folhas especiais De chá Para poder criar Então O melhor Machá Machá possível Com toda A profundidade Delicadeza O aroma A potência Que você espera De um bom Machá Ou de um Machá Da mais alta Qualidade Infelizmente Aqui no Brasil A gente já não consegue Bons machás Ou machá Perto desse Um produto Altamente Preciível É muito caro E realmente Ele é reservado Para ocasiões Especiais Por exemplo Raiz de lótus A gente também Ficou muito espantado Imagina Inverno Era uma plantação Uma fazenda Com muitos Alagados Fazia Menos Dois graus Negativos E tinha a pessoa Ali mergulhada Colhendo As raízes Do lótus E aí Também estava o dono Explicando Falando sobre A variedade O tipo Quais são as partes Da raiz Que são melhores Para qual receita A gente degustou Vários tipos E ele falou E ele falou Que realmente A família dele Que se dedica A plantação Da raiz De lótus Também Há várias gerações Fazem questão De manter sempre Os mesmos processos E sem Agrotóxicos Sem defensivos Até falou Que a maior praga Nas plantações dele São os patinhos Que vão lá Às vezes Roubar Algumas raízes Mas os patinhos Também ajudam A conter Os insetos Tinha também Algum tipo De caranguejinho Ou Não sei Algum pituzinho Porque a gente Viu algumas pistas Para lá e para cá Então os patinhos Também iam lá Para comer esses bichinhos Que às vezes Estragavam as plantas E ele falava Que Esse jeito Era o melhor jeito Sem você precisar Colocar químicos Ali na sua plantação E realmente O lencão dele Era o mais valorizado Era que todos os chefes Restaurantes importantes Quem realmente prezava Por qualidade Só comprava com ele Porque ele prezava muito Essas pequenas diferenças No produto final E as técnicas Continuam as mesmas Mas o que a gente percebe É que quando a tecnologia Faz sentido É para melhorar Eles também não são tímidos Em adotar Mas eles conhecem O suficiente Do que eles estão fazendo E qual o resultado Que eles querem alcançar Para não importar o trabalho Não importar o tempo Eles preferem Continuar fazendo pouco Mas fazendo bem E mantendo o jeito melhor Porque realmente Perguntaram para ele Mas se colocassem defensivos Se mudassem as técnicas Poderia produzir mais? Sim Mas aí não seria O mesmo Nem com o que eles Têm tanto orgulho Visitamos também Uma fábrica de mirim Mirim todo mundo Já ouviu falar O saque licoroso Ou o saque que a gente utiliza Para fins culinários E aí Até eu fiquei surpresa Porque é uma coisa Que eu também não sabia A gente usa muito mirim Para cozinhar Mirim É um dos ingredientes Que a gente mais usa Ao lado do shoyu Do saque Do sal Do açúcar É o que a gente mais usa Na cozinha Mas mirim Antigamente Era Para beber Era um saque Era tipo um licor Mesmo E demora Mais ou menos Dois anos Pelo menos um ano Mas no mínimo Dois Para você ter o mirim De qualidade Mirim é feito De motigome Ou aquele arroz glutinoso Porque ele tem realmente Muito mais amido E eles mostraram Que para cada garrafa De mirim Você usa o mesmo Tanto De arroz E mostrou Todo o processo E como realmente Depois de dois anos Só que você vai ter Um mirim de qualidade Que é bom Para beber Para cozinhar Não sei Para cozinhar Eu ficaria com dó já Aí ele realmente explicou Que esse mirim Que a gente usa Para a culinária É tipo É inspirado Nesse mirim O mirim Que a gente usa Para cozinhar Realmente Ele é feito De forma industrial Em escala E ele vai Acrescentar Perfume Ele vai acrescentar Um mamie E vai acrescentar Um teor Mais adocicado Nas suas receitas Mas o mirim De verdade Realmente tem Muito mais O mamie Tem muito mais Profundidade E complexidade Por causa do processo Por causa da matéria-prima Aqui de novo É O arroz Que ele usa A água Que ele usa E eles explicaram Que eles fazem O próprio xochu Que é o destilado Eles fazem O próprio destilado Para poder usar Esse álcool Do xochu Desse destilado Na receita De mirim Deles Então eles Preferem manter Todo o controle Da produção E realmente Esse mirim Deles Eu usaria Só para beber Como um licor Muito especial Uma coisa Que eu fiquei Muito surpresa Também É quando a gente Tem a chance De ir até a fazenda E ver Como cada produtor Não importa o que ele faça Tem muito orgulho Do que faz mesmo Tem esse Kodawari A gente ouviu Muito Kodawari Com todo mundo Que a gente falou E o Kodawari Do Kimura San Realmente Era Nessas plantações De gengibre E essa é uma variedade Especial de gengibre Que tem no Japão Chama Kintok E essa variedade Kintok É o que você faz O radicami Que é uma conserva Geralmente Quando você vai Num restaurante Mais refinado Ou você tem Um jantar Estilo Kai-seki Ou acompanha O acompanhamento Que vai ter lá Para o seu peixe grelhado Por exemplo Vai ser esse bastãozinho De gengibre rosa Hoje em dia Tem muita imitação industrial Que pega gengibre comum Modela em palitos Põe lá no tempero de vinagre E até põe corante Mas ele estava explicando Que ele faz questão De fazer tudo De novo também Sem defensivo Sem agrotóxico Então ele tem as estufas dele Ele colhe Seleciona E o tempero que ele faz Não é Exatamente para temperar Mas é para conservar E para realmente Realçar as qualidades Naturais Desse indediente Que ele tão carinhosamente E cuidadosamente Cuida Visitamos também Essa loja Sanomiso E é espantoso Em Tóquio Você entra numa loja E tem mais de 60 tipos De miso Diferentes De todas as partes Do Japão E aí realmente A gente entendeu A complexidade De um ingrediente Que a gente Usa todo dia Que todo mundo toma No misoshiro Usa como tempero E lá tinha 60 tipos Diferentes Você podia escolher Você podia provar todos E depende muito Da receita Dos ingredientes E do tipo de maturação Então a gente tinha Desde um sai Que omissou Que é o miso Mais clarinho Feito com mais arroz Ele é mais Suave Mais delicado E é o tipo Mais usado Em Kioto Em Kioto Eles privilegiam Sabores mais refinados Mais suaves Até um Hachomiso Hachomiso É um miso Bem escuro Bem intenso Está envelhecido Três anos Que vinha de Osaka Em Osaka Que eles preferem Sabores mais intensos Então você percebe Essas particularidades De região De preferência Ou de receita E o que ficou muito claro É que eles faziam Questão também De pontuar Cada casa Cada família Cada mãe Ou avó Tem o seu miso Preferido E muita gente Também ainda faz O seu miso Algumas casas Algumas avós Ainda tem o hábito De fazer o próprio miso Então eles falavam Que essa variedade De 60 misos Até 70 Se contar Um As amostras Super especiais Que eles não tinham Escala Para vender na loja Era uma pequena Amostra Só Da variedade Da possibilidade Desse ingrediente Que parece tão básico Mas que pode oferecer Tanta variedade E tanta possibilidade Foram eles Que cunharam O termo Misso Melie Realmente Cada pessoa Que trabalhava Na loja Era um Sommelier De miso Era um Especialista A gente visitou Também Falando nessa linha De fermentados Yamato-san A família Na verdade Yamamoto-san Ele tem Uma fábrica De miso E shoyu Uma das mais Importantes E tradicionais Do Japão E lá em Guifo Na verdade Nós acabamos Indo na Disneylandia Dos fermentados Eles tem lá Um parque Temático Que é voltado Ao estudo Do Kodi Kodi Todo mundo Ouviu falar De Kodi Kodi Na verdade É o que faz Tudo Que a gente Está vendo Aqui Shoyu Misso Sake O Kodi São os esporos É o aspergilo Que você Vai lá E malta O arroz Então ele Quebra na verdade Os açúcares Do arroz Em açúcares E esses açúcares Depois que são Transformados Ou em álcool Ou em outras Substâncias menores Para dar O miso O shoyu O saque Então nesse parque Você tinha tudo Que você pode imaginar Voltado Ao Kodi Ou aos produtos Que o Kodi É responsável Então tinha Vários tipos de miso Vários tipos de shoyu Muitas conservas Você tinha workshops De como fazer Seu próprio miso E a gente teve Um almoço Ali Com Mais de 20 pratos Com vários tipos De fermentados Tudo relacionado Ao Kodi Temperos de Kodi E ele fala Que a vida dele Desse Yamamoto-san É dedicada Ao Kodi E saindo um pouco Desse eixo A gente pensa Que os japoneses Esse Kodawari Dos japoneses É só para os produtos Típicos japoneses É para tradições japonesas Mas aí a gente vai lá E visita A destilaria Yamazaki Yamazaki É uma destilaria Que faz whisky Whisky na verdade É um produto japonês Muito recente Mas os japoneses Foram lá Um japonês Se apaixonou Pelo whisky Estudou todos Os processos Da Escócia E decidiu Fazer whisky No Japão O Japão Não tem nem cevada Tradicionalmente E nem turfa Mas ele quis Fazer whisky Meteu na cabeça Que ia fazer whisky E fez whisky E hoje em dia O whisky Yamazaki É um dos mais Premiados do mundo Tendo já Em várias competições Inclusive Batido os escoceses E então a gente percebe O kodawari Quando o japonês Realmente ele se dedica A fazer alguma coisa Ele vai a fundo Vai a fundo nos processos Vai a fundo Nos ingredientes E uma das coisas Que o pessoal de Yamazaki Fala Que dá muita diferença Para fazer whisky É a água Se você pensar Qualquer líquido Que você bebe Seja alcoólico Ou não Mais de 70% É água Então a água É o fator mais importante Quando você pensa nisso Então eles falam Que a grande sorte deles É ter uma boa fonte De água Então Isso é muita modéstia De alguém que realmente Tive que dedicar A vida inteira Para do zero Começar a fazer whisky No Japão E em poucas décadas Já conquistar o mundo Com provas de excelência E batendo as competições Internacionais Então o Kodawari Não é só Para os produtos Japoneses Tradicionais Que estão lá Há gerações E gerações E séculos Também é para qualquer coisa Que eles decidam Que vale a pena Vale a pena o esforço Vale a pena a dedicação Vale a pena Essa obsessão E da mesma forma Que o whisky Hoje em dia A gente percebe também O japonês se dedicando A fazer vinho É uma coisa Muito mais recente Mas tenho certeza Que daqui a alguns anos A gente vai começar A ouvir falar muito Dos vinhos japoneses Inclusive usando Uma uva nativa Deles Que é a koshu Que já tem produzido Alguns resultados Extraordinários Por quê? Às vezes não depende Só da uva Ou do que for É o terroir? Também É o clima? É É o processo? Sim Mas mais importante Que isso É o fator humano É a dedicação É o Kodawari E falando de tudo isso Quando a gente vai pensar No prato perfeito Como é que ele chega No restaurante Como é que ele chega Na sua mesa Como é que ele chega Na sua frente Realmente é a logística Como é que você faz O melhor De cada um Que pescou Que plantou Que colheu Chegar E aí realmente A gente ficou impressionado Quando a gente visitou O mercado de Toyosso Realmente como eles são Preocupados Em preservar E trazer Facilitar O acesso Ao Kodawari De cada um Desses produtores Fornecedores Pescadores Então Que nem eu falei Se Tsukide Já era o maior mercado Do mundo Toyosso Já supera nisso Muito em escala E agora Em tecnologia Eu gostava muito De Tsukide Já era velhinho Tinha o charme Próprio Era aquela bagunça Mas era muito legal Era muito charmoso Toyosso é legal Mas é tudo Muito organizado Com muita tecnologia Eles já pensaram Realmente Na escala Como é que você Facilita Como você melhora Os processos Principalmente De segurança alimentar A procedência A rastreabilidade De cada item Que entra no mercado E quando eu falo Em Toyosso Não é só mercado De peixe Mas você também Tem todo um mercado De produtos frescos Pouca gente sabe Mas tanto Tsukide Como Toyosso Agora Tinham não só Mercado de peixes Mas também Um mercado De vegetais E do lado de fora Todo um mercado Voltado A utilitários Utensílios E pequenos restaurantes Tudo isso Continua aqui também Mas A rastreabilidade A tecnologia Para você ter Toda essa segurança De tudo que passa Por ali Os processos E também Tudo aqui A energia Já é sustentável Então muita coisa Já vem De energia solar A ventilação O máximo que eles podem Eles já Embutiram na arquitetura Uma circulação Natural do ar Para utilizar O mesmo de energia Necessária E dentro do mercado De Toyosso A gente pode pensar Que é tudo muito Mecanizado Tudo muito tecnológico Sim Mas de novo O fator humano É muito importante A gente teve a oportunidade De encontrar Várias personalidades Gente que desde Tsukide Já várias gerações anteriores Trabalham na mesma coisa Então esse senhor Por exemplo Ele separa os peixes Ele avalia os peixes E ele deu uma masterclass Para a gente De como você Diferencia as espécies De como você Diferencia Uma espécie De cativeiro De uma espécie Que foi pescada Manualmente Ele pontuou A diferença As qualidades E as vantagens De um ou de outro Eles sabem Exatamente De onde veio Aquele peixe Onde ele foi pescado Quem pescou E qual foi a técnica Usada Para pescar E geralmente Os peixes Mais caros São exatamente Aqueles que foram Pescados Por linha Por tal senhor Que já está Há gerações Pescando Sempre na mesma região Depende da época Depende do peso Do peixe Esses são os que Alcançam os maiores preços E já tem destino Para os melhores restaurantes E também você tem As espécies Que já são de cativeiros Mas eles sabem Exatamente Como é criado Aquele peixe Como ele é alimentado E como ele chega E tudo que chega No mercado Fresco Eles avaliam Já vai para o leilão E do leilão Ele já é distribuído Eles têm um sistema Muito eficiente Também de controlar isso Principalmente A precificação Então eles sabem O volume Eles sabem Procedência Eles têm Toda essa rastreabilidade Eles já precificam E eles tentam manter O preço A demanda A oferta Tudo estável Então você não tem Na verdade Eles não dão muita margem Para especulação de preços Então no Japão Realmente eles pensam Muito nisso Nessa segurança Tanto a segurança alimentar Como a segurança De quem fornece Quem vende Como quem compra Ou quem precisa disso É eficiência logística mesmo Para não ter desperdício E não ter especulação De preços Então você sempre sabe Que você está pagando O preço justo Se vocês forem No Japão E forem comprar Um produto especial Você passou na loja Ali e falou Ah, vou comprar aqui Porque se eu for comprar No aeroporto Vai ser mais caro Não Não tem especulação De preço O mesmo produto Vai ter o mesmo preço É sempre estável Eles se asseguram disso Que não haja especulação E que o preço seja sempre justo Aqui também a gente teve Uma aula Esse também é um chefe famoso Ali desde Tsukiri Desde a terceira geração Então depois de toda De toda essa volta Pelo mercado Selecionou vários ingredientes Inclusive o wasabi fresco Do mercado ali Limão Shissou E fez Um almoço para a gente Ali ao vivo E demonstrou as técnicas Então assim O que chamou muito a atenção Nessa viagem Ah, é legal Você pôde ver o melhor O melhor chefe O melhor restaurante Os melhores produtores Os melhores ingredientes Sim Mas Eu escolhi o tema de hoje Para falar De Kodawari Porque realmente O que chamou mais a atenção O que realmente Era o fator comum Em todos esses trabalhos Os extraordinários Era o fator humano Era o quanto cada um Se colocava ali Nesse trabalho Fosse por gerações Fosse como O trabalho da vida A dedicação dele E quando você vê um prato Perfeito na sua frente Você realmente percebe Que é uma coleção De pequenas partes individuais Perfeitamente arranjadas Então é o Kodawari Tudo bem Do chefe Que te apresentou Um prato lindo Sim É o Kodawari De toda a equipe dele Com certeza De todo Todo ali Não só da cozinha Mas Quem estava lá Servindo Quem se preocupou Na sua reserva Em te servir A taça de saquê E limpar a sua mesa Sim Mas É um conjunto E é uma cadeia O que me chamou muito a atenção No Japão É que como em todos os níveis Todo mundo estava comprometido Com o seu trabalho Então o Kodawari Realmente É uma constante Em qualquer nível De serviço De trabalho É algo muito Realmente entranhado Na cultura Na filosofia Japonesa Aí a gente ficou Um prato perfeito Sim Você pode ter pratos perfeitos Um prato delicioso Um prato lindo Mas também Depende muito Do momento A gente percebe Que tem um momento E esses chefes Eles não estavam Preocupados Só No seu prato perfeito Na verdade Eles pensam De forma Meio atemporal O trabalho deles É aquele Não termina A cada prato Perfeito Que eles entregam Tudo sempre Vai recomeçar No dia seguinte É revisitado A cada prato Que eles fazem Cada item Que eles colocam Ali no prato Tem o seu próprio Kodawari O Kodawari De quem Veio antes Quem forneceu Então o que ficou Muito marcado É que É a busca Não é O objetivo De você ter um prato Perfeito Mas é a busca Constante Por essa perfeição E é isso Que mantém Eles sempre ativos Sempre interessados Sempre ali Incansáveis Dia após dia Pode parecer Para a gente Que está fazendo A mesma coisa Dia após dia Sim Mas eles não Encaram assim Eles encaram Como uma busca Constante Que é renovada Dia a dia Estação a estação Prato a prato Isso é uma coisa Muito bonita De testemunhar Em vários níveis Dessa cadeia Ou desse Conjunto E é algo Que na filosofia japonesa A gente chama De Do É o caminho Provavelmente Quem já praticou Uma arte marcial Já ouviu falar de Do Judô Quem pratica Ikebana Kado Caminho Das flores Shado O caminho Do chá Quem faz A cerimônia Do chá A cerimônia Do chá Também É algo Que tem Muito disso Desse Kodawari De a cada momento Ser o único E você ter que estar Realmente presente Ali Para proporcionar O melhor O melhor encontro A melhor interação Numa xícara De chá E cada movimento Cada detalhe Desde a decoração Até a xícara Até o próprio chá É minimamente pensado Então Para mim Realmente O que mais Surpreendeu Nessa viagem Que foi Talvez Realmente Excelente Maravilhosa Foi O que marcou Esse fator humano Esse Kodawari Essa coleção De Kodawaris Obrigada Alguém quer fazer Alguma pergunta Licença Pessoal Licença Oi Eu vou pedir Só para levantar a mão E a gente vai levar O microfone É o microfone Porque como a gente Está em streaming Para ficar registrada A pergunta também Quem Que vai fazer a pergunta Boa noite É o seguinte Você falou Daquela coisa Do reconhecimento Dos peixes E me chamou Muita atenção Que eu tive A honra E o prazer De ter sido amigo Do saudoso Chefe Shimizu-san Que foi Sushimen Ali do Sushigen E uma vez No aniversário meu Eu tinha ganho Umas ovos especiais Eu levei para ele E falei assim Shimizu Você me dá a honra De fazer alguma coisa Diferente para mim E tudo e tal E aí ele antes Claro Foi provar a ova E aí Só de provar a ova Ele disse assim Um peixe sem escama Água muito fria Do norte Não sei de onde Eu falei Shimizu Você está louco Como é que você sabe Tudo isso Só provando a ova Entendeu Parecia uma coisa Assim Inatingível para mim E ele tinha Esse conhecimento Muito especial Muito apurado E aí em função Do que ele provou E que ele definiu De onde vinha É que ele foi pensar O que ele iria fazer Para valorizar Todas essas características Esse é o nível De preciosismo Que os japoneses têm Mas é realmente De pensar muito Pensar em todos os níveis De detalhes possíveis E essa coleção De pequenas coisas Que depois Para eles No conjunto Faz sentido E produz resultados Extraordinários Porque ele quase Que ele visualizou O peixe Só pelo sabor Da ova Provavelmente Ele pensou Provavelmente Isso aqui veio De Hokkaido Do norte do Japão Era uma ova escandinava Não era nem japonesa Mas ele soube Que era de águas frias Águas frias E sem escama O peixe não tem escama Entendeu? Era só isso Obrigado Alguém mais? Alguma pergunta? Alguma curiosidade? Muito obrigada Então Agradeço a todos Gostaria de deixar registrado Também O meu agradecimento Não só A Japan House E pela parceria E por sempre proporcionar Esse encontro Para a gente Todo mês Mas também Ao Ministério Da Agricultura Pescas e Floresta Do Japão Que foi realmente Quem proporcionou Esse rico material Para a gente Hoje A Dentsu Que é a nossa parceira Também no Japão E aqui na Japan House Que também ajudou muito Nesse acesso A esse melhor do Japão E agradecer a vocês Principalmente Pela audiência Pelo interesse E por estar sempre Conosco aqui Boa noite Muito obrigada E até o próximo encontro Obrigada 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 E aí